André Sauraki e OnlyFans Aparentemente, deu match A nova onda de meninas se submetendo a um site de prostituição soft Chegou nas meninas mainstream que tiveram uma carreira em ascensão Caíram e agora estão usando o Only como aposentadoria Para esgarçar as últimas gotas financeiras que o seu corpo e a sua juventude conseguem tirar Antes que elas consigam se aposentar Novinha não, né? 35 anos e uma bagagem absurda de nudez online Mas vamos continuar Olha, eu vou contar como é que foi A Rebeca disse assim Amiga, por que você não faz um OnlyFans? Não, vou explicar Porque assim, ó Eu vou explicar, vou falar bem a verdade Porque ela falou assim Ai amiga, Deus me livre e tal, eu tenho que voltar para a prostituição se eu precisar, não sei o que Falei, calma aí Você já fez tweet can Você já posou pelada Então, não é problema nenhum Você sabia que uma plataforma chamada OnlyFans Se eu pudesse, eu faria, né? Quem sabe eu não vou me render, né? Pelo tanto que ela começar Depois ela me divulga lá Ela tem que aprender para depois ela me ensinar Já viram aquela red flag Dentre várias que tem femininas Das suas amizades Que se você lida com uma mulher Onde as amizades dela Te dão náuseas Ou te dão vontade de se jogar Na frente de um trem É porque muito provavelmente Você não irá gostar De muitos traços de personalidade Da sua mulher Que você está conhecendo Porque a pessoa reflete As amizades que tem Olha só esse caso De uma amiga Que está jogando a Andressa Numa plataforma Que ela não é assinante Ou ela não tem conta Mas quer usar a amiga Para testar Ver o que acontece E se der bom para ela Aí ela vai lá Divulga ela E faz, né? Para você ver como Uma má amizade Só reforça Os nossos defeitos E nos empurra Para um abismo Que já queremos Inconscientemente Pular Mostrei que existe OnlyFans Ela falou OnlyFans Já tinha ouvido falar Ela foi pesquisada Ela ficou lá Eu falei O que você está fazendo? Estou pesquisando Sobre OnlyFans Daí dou nada Ela apareceu OnlyFans Olha o cinismo Na conversa delas Como se ambas Não soubessem Dentro desse meio Que elas têm Que elas estão Inteiradas Que é desse meio Da garota de luxo Da cangueiro Tudo mais Não saber o que é Um OnlyFans Ou seja A oportunidade caiu Eu nem sabia Só entrei para ver O que está acontecendo Cinismo total É claro que elas sabiam É claro que elas sabiam Do que se tratava Qual era a fama Do site Mas bem Estão dando-se Desentendidas aí Para entender Que foram vítimas Do OnlyFans Só que o que eu fiz Eu criei lá E botei o valor Mais alto Para 50 dólares Para se inscrever E achei Ah, ninguém vai se inscrever 50 dólares Caro para caramba E só criei Aí quando vê Cara, ela é a mais cara Do OnlyFans De toda ideia Dois seguidores Três seguidores Eu digo Gente, está tendo Um monte de seguidores Daí agora Eu cheguei na plataforma Lá Então assim Eu sei que as meninas Aqui vão ficar triste Vão falar Vão julgar E tal Mas assim A gente está todo mundo Fazendo isso Daí Está vendendo fotos Então assim Eu vejo como um trabalho Está todo mundo fazendo Eu vejo como trabalho Se normalizou Eu vou entrar na onda Lembra que eu havia comentado Alguns vídeos atrás Sobre os freios morais Da sociedade Que tem se rompido Gradualmente E aquilo que era inaceitável Ou tido como alvo De vexame E vergonha Começou a ser diminuído Esse vexame E por isso Abriu brecha Para aquela pessoa média Ali De cabeça média Entrar Sem sentir-se arrependida Eu senti que está Num caminho ruim Foi assim com o divórcio Com o sexo Fora do casamento Com a ideia de traição E tudo mais Enfim E agora Aparentemente Essa nova forma De negociar O corpo online Também Como se já não bastasse Os soft porn Das dancinhas Tiktok Das meninas De 17 A 25 anos Mas eu não vou Continuar esse vídeo Jogando para a torcida Seria muito fácil Claro Criticar Andressa Urach Que teve um passado De tentativa de redenção Na igreja universal Se convertendo ao cristianismo Tentando se encaixar No modelo De família tradicional Sendo adotada Aí Eu digo Ela e a sua bagagem de vida Por um camarada Que era empresário Teve um filho Com essa pessoa E acabou Não dando um certo relacionamento Porque ela teve Recaídas no estilo de vida Enfim Entendeu com a igreja E com a fé E acabou se afastando E o camarada O marido Felizmente conseguiu A guarda da criança Para que talvez Essa criança Pelo menos Não fique Dentro De um ambiente Crescendo Como a mãe Que ainda está Em processo de recuperação Mental E aparentemente Com algumas recaídas Lembrando que ela Ficou internada Durante um bom tempo Olha só Olha só complicado Eu digo Psicologicamente Não só Fisicamente Depois da cirurgia Que ela tentou Fazendo o corpo Para tentar Modificar o corpo E ajustar Aos padrões estéticos Mas também Psicologicamente Depois dessas crises Que ela começou A ter visões De aparições Enfim É uma loucura Inclusive É tentando Contra a vida Do filho dela Devido a essas aparições Que ela disse Que tem um viés religioso Aí ilusões e tal Olha só Que loucura Enfim Mas eu não vou jogar Para a torcida Como eu vinha dizendo Começando a categorizá-la Dizer que é Típica mulher Moderna E coisas do tipo Porque não é Senhores É importante Não tentarmos Racionalizar Pessoas Psicologicamente Afetadas Com problemas Psíquicos Tentar criar Uma fórmula Tentar forçar A ideia E dizer que Andressa É o típica Mulher padrão Não é Apesar de muitas Se comportarem De forma Promiscuizada Online Promover-se Através do corpo Andressa Tem um passado Muito específico Inclusive de abusos Quando era nova Eu digo Abusos carnais Para tentar mudar O nome aqui Para o algoritmo Facilitar a nossa conversa E tantos outros Psicológicos Afetivos E tudo mais E tudo isso Foi colecionando Para a pessoa Específica Que ela é Ela não consegue Simplesmente Não negociar Com a realidade Que não através Do corpo dela É uma pessoa triste Em sentido De trajetória De vida Mesmo E dá para perceber Que ela não consegue Se desvincular Disso aí Então seria fácil Realmente apenas Criticar E colocá-la na fórmula Das demais Mulheres Contemporâneas Mas é importante Nós acalmarmos O emocional E o dedo Quando se trata De apontar Simplesmente por apontar Claro que o que ela faz É extremamente Errado Vulgar E inclusive Degenerado No sentido De alguém que tenta Recuperar a vida Mas ela não consegue Bate Na fé Volta Bate Na família Volta Bate Na maternidade E volta Isso é uma Trajetória Isso é uma Tragédia Como história de vida Você não racionaliza O processo De alguém que sofre De depressão severa A pessoa tem Um trauma particular E eu espero Sinceramente Que no fim Das contas Caia algum tipo De ficha Ou tenha algum tratamento Onde ela consiga Se reerguer De alguma forma Não só por ela Claro, cada um É adulto E faz da vida Aquilo que quiser Eu me refiro Ao filho É triste Não ter uma figura Materna forte Não ter uma mãe Onde quando você Joga os resultados Na internet Não ache nudez Fotos de capa De revista E coisas assim Lembre-se, senhoras A internet Nunca esquece E quanto mais passado Você tem Com esse tipo De passado erótico Mais você vai Ficar refém dele E aquilo Ela poderia Diminuir o padrão De vida dela Poderia viver Com uma pessoa Que bate cartão Volta pra empresa Volta pro trabalho Pega transporte público Mas ela já acostumou Não só com padrão de vida Mas também tem Distúrbios psicológicos Que a colocam Nesse estado De delírio E não consegue mais Negociar com a realidade Que não Pelo próprio corpo Pra mim Isso é uma tragédia É realmente Um caminho Triste Que muitas mulheres Modernas Se não tomarem Conta da sua Vida íntima Das suas fotos Vazadas Ou algo assim Quando não tiverem Seus 18 Quando chegarem Nos 35 Da Andressa Uraque Não vão conseguir Apagar esse histórico E vão acabar Se tornando reféns Do próprio histórico De nudez Que elas mesmas Alimentaram na internet E falar Bom Como a própria amiga dela Amiga dela Entre aspas Comentou Ah você já fez Can Já tem foto Vazada sua aí Quer dizer Se afunda de vez Já que você Tá no crack Vai logo Pra cocaína É impressionante Como as nossas amizades Reforçam nossos defeitos Ou as nossas quedas Bem Eu sou o Ricardo Tomé Falando E escrevendo pelo conselho Até mais